Se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando mais informações sobre o Fenopower, correto? Então preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou falar toda a verdade se realmente funciona o Fenopower em gotas ou se é mais uma enganação do mercado, correto? Tem muitas pessoas aí perguntando se o Fenopower realmente funciona, se realmente vale a pena, como usar e onde comprar. Então decidi realmente vir aqui e fazer esse vídeo, tá? Para ajudar vocês. Para aqueles que ainda não sabem qual a finalidade do Fenopower, o Fenopower é um suplemento alimentar em gotas, tá? Que foi desenvolvido por especialista 100% natural e ele te promete que você vai ter um aumento no tamanho do seu meninão, que você vai conseguir durar muito mais tempo na cama e que você ainda vai estar disposto e ter aquela disposição assim como você tinha 18 anos, correto? Então, será que é verdade? Será que funciona? Sim, funciona e não funciona. Como assim funciona e não funciona? Existe o Fenopower original e existe o Fenopower falso, tá? Se você fizer o tratamento correto todos os dias, utilizar conforme a recomendação, que são 12 gotas todos os dias e utilizar ali 3 unidades acima, fazer o tratamento correto de 3 meses acima, você sim vai ter resultados. Porém, se você utilizar o suplemento alimentar falsificado, você não vai ter resultado, tá? Como que eu posso saber que o que eu comprei é o verdadeiro e qual que é o falso? O verdadeiro é somente vendido no site oficial, tá? O falso é vendido na Shopee, na Americanas, Mercado Livre, tá? Porque é direto da fábrica para a sua casa, tá bom? Se você não sabe qual que é o site oficial, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e o primeiro comentário fixado também com o site oficial, tá? Lá vocês têm garantia de 90 dias do produto. É um produto 100% natural, testado e aprovado pela Anvisa, tá? E para funcionar, você também, além de ter o produto original, você precisa fazer o tratamento correto todos os dias, tá? Não adianta também você usar um dia sim, um dia não, não. Tem que ser todos os dias, de segunda a segunda, para você conseguir ter resultados e conseguir estar tendo uma melhora aí na sua vida sexual, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse foi o alerta. Fiquem atentos, tá? Antes de fazer a compra do seu tratamento, certifique-se que esteja no site oficial para você não ter nenhum tipo de problema, perder o seu dinheiro e depois ter mais burocracias e não conseguir o seu dinheiro de volta, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o alerta. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa um like e um comentário aí. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus.